Um deputado na tribuna, deputado Alberto Fraga, tem vossa excelência, o tempo regimental é três minutos. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, depois daquela ação truculenta de ontem, eu confesso que eu não consigo entender. Eu tenho profundo respeito pelos deputados do PT e eu não acredito que eles estejam agindo dessa forma por desconhecimento do assunto, não. É má fé mesmo. Agora, hoje, subiu um deputado aqui para tentar desqualificar 20 deputados que votaram ontem na Chapa 2 dizendo que respondem a processos no STF. E eles esquecem que a maioria, uma grande maioria desta casa, responde sim. Processos de primeira instância, quando o deputado se elege deputados do PT. Isso vai para o Supremo, que está na fase ainda de denúncia. E a gente sabe muito bem que de mil denúncias que são oferecidas, 999 são aceitas. E que logo depois são consideradas denúncias ineptas. Pare com esse discurso. A deputada que um dia desse falou, olha, o governador do DEM foi expulso. Nós expulsamos. Nós expulsamos o senador. Vocês não, vocês homenageiam. Vocês dão medalha. Essa é a diferença. E ficam insistindo num discurso mentiroso, num discurso enganador, que acabou esse tempo. Vocês foram uma vez, um dia, né, vestal da moral. Hoje em dia, não. Esse negócio de ser paladino da moralidade acabou há muito tempo. Agora eu entendo perfeitamente vocês. Porque eu tenho um irmão que é petista, é doente. Doente. Chegar ao ponto de romper com a família, porque a família tem um deputado federal que é contra essa corrupção do PT. Vejam bem a que ponto chega o fanatismo desse povo. Quer dizer, está todo mundo vendo o que está acontecendo, mas eles continuam procurando se enganar. E aí eu quero aqui lembrar uma grande frase que foi dita uma vez. O PT pede votos para os pobres e pede dinheiro para os ricos e mente para os dois. E eu já estou cansado de debater com o negócio do PT. E tenho dito o seguinte, discutir com o petista é a mesma coisa de você jogar xadrez com o pombo. Ele derruba as peças do xadrez, caga no tabuleiro e ainda sai de peito empinado dizendo que ganhou a partida. Muito obrigado, presidente.